Boa tarde meus amigos, meus queridos, companheiros, seguidores e inscritos do meu canal. Eu sou o Vino Forzão e vim fazer mais um vídeo aqui para levar até a sua casa. Para você assistir juntamente com nós. Eu estou num lugar aqui que chama Pereira, na região de Candeias, na roça. Olha lá as árvores do Flamboiã. Tem de várias cores. Nessa época do ano é muito bonito andar pelas roças. É seca, sem chuva, mas a natureza responde. A natureza está sempre trabalhando ao seu favor. Eu vou entrar aqui nessa escola para mostrar para vocês. Ela foi numa roça ali na casa do meu concunhado. A mãe dele mora para trás ali e ele estudou aqui. Aí eu fui fazer um vídeo lá e ele falou, vamos passar na escola ali que eu estudei. Só para recordar, para matar a saudade. Eu vim com ele. Vi e resolvi fazer esse vídeo. Doido, ciclo, doido, vaga, robson. Então vamos lá fazer o vídeo. Escuta. O motivo de eu gostar de andar para as roças é fazer vídeo assim, de casa antiga e abandonada. Vamos entrar, dá licença. Essa porta aqui está trancada. Se está trancada, não é para eu entrar, né? Olha aqui. Há muitos anos, gente. Vou começar ali primeiro. Aqui, ó. Naquela época, as menininhas já beijavam aqui, ó. Batão e beijou na parede. Essa escola aqui, segundo o meu concunhado disse, ele estudou nela. Diz ele que estudou aqui, ó. Quando ele entrou na escola. Mas antes disso, a mãe dele estudava. Faz quantos anos? Olha o meu cunhado ali, o nascimento. Dá um salve, o nascimento. Quantos anos que... O que você acha que tem isso aqui? 80 anos. A mãe dele estudou aqui. Então, depois que a mãe dele estudou, casou e ele nasceu, ele veio estudar aqui também. E ele estudava aqui, ó, fora. Por quê? Porque só tinha duas salas. Essa aqui é aquela que eu vou mostrar para vocês. Aí, como por certo tinha muita gente, né, Mentinho? Eu não sei qual o motivo que você estudou aqui fora. Tinha sala para todo mundo. Não tinha sala para todo mundo. Aí eles fizeram isso aqui, ó. Aí tinha uma mesa aqui e eles estudavam. Turminha aqui, ó. Aqui é a sala. Olha o tamanho de sala. Não tinha vaga para todo mundo. Por aí... Aqui, ó. O banheiro extraindo aí aqui. Por aí você vê que antigamente as roças eram cheias de movimento. E hoje acabou. Está abandonado. Aqui, ó. Escola. 2x1, 2x1, 2x2, 2x4, 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 2x5, 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 4x5, 2x5, 2x5. 2x5, 2x5, 3x4, 3x5, 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 2x5, 3x5, 3x5, 3x5. 2x5, 3x6, 3x5, 4x5, 3x5, 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 3x5. E por certo, isso aqui foi as últimas aulas que ele aprendeu. Cristo É o Senhor E sempre será Olha aqui, gente, a lousa Olha, Grosso, isso aqui era de cimento De pedra Olha o tamanho da lousa Ali tem umas latinhas Por certo, morou alguém aqui também Um latinho aqui Agora você imagina a pessoa sentada aqui atrás Que sofria da vista Como é que estudava, enxergava lá na frente É que sofria demais Então eu vou mostrar aqui a outra sala Eu falei pra vocês Que nos vídeos que eu ia falar menos Que os inscritos estavam reclamando Olha Virou a sala dos morcegos Nosso Deus, dá licença, os morcegos Olha, tem um carro antigo aqui também Olha Os que até tem motor, pressa elétrica Que eu vi desses carrinhos, não? Vida na época, não? Então, gente Olha aí, essa aqui é outra sala Os morcegos que tinha De onde tem alguma data Não, não tem nenhuma data aqui não E as letras já estão bem apagadas Olha as lousas, gente Isso aqui era de pedra O morcegado está aí Todas as casas que eu vou Eu tenho um cedo aqui Eles comem a mora E as fésas E eu sei dessa cor aqui Uma carteira Agora, gente Essa aqui é antiga Como eu tinha falado Que ela tinha uns 80 anos E depois que fez essa Reencheu de gente E fizeram mais essa escola aqui Mostrar pra vocês a data aqui O povo de Pereira agradece Pereira Administração Milton O operador Por certo já morreu Muitos anos Se tiver vivo Que Deus permita Demir Fernando de Castro Pela ampliação Da escola Cidado Pereira 28 de julho De 91 Essa aqui Como eu já disse É a segunda E segunda escola 91 Vocês fazem a conta aí Só que antes dela Já tinha aquela ali Que eu mostrei pra vocês Vamos entrar aqui dentro Pra ver O que que tem aqui Novidade Pra vocês verem Ela vai ver também Por isso que eu gosto De entrar junto com vocês Olha A gente sabe mais ouvir Aqui, gente Eu já estudei Numa carteira dessa aqui Isso aqui Você guardava os materiais Você trazia os cadernos Lápis Borracha Dentro do saquinho de arroz E punha aqui E abri o caderno Estudava ali E aqui Tem duas carteiras Na minha época Eu tô com 51 Quando nós estudávamos Quando nós fazíamos bagunça As professoras Colocavam nós de castigo Sabe o que era o castigo Que elas colocavam? Colocavam um menino Sentado junto com as meninas Olha o castigo E nós era meio bobo Nós é até hoje Mas nós era mais E nós chorava Não, professor Não vou fazer uma bagunça Não, mano Deixa eu sentar com a menina Não Sabe? Tipo Olha a coisa de criança E hoje nós até choramos E eu não Porque eu sou casado Graças a Deus Mas hoje Tem muita gente Que até chora Pra sentar do lado da menina Aqui, ó Tem uma bicama aqui também Por certa Uma televisão Por certa Alguém Morou aqui há algum tempo Eu não vou mexer Porque é só mostrar pra vocês E vamos para outro lugar Aqui Essa porta aqui Tá trancada Gente O nascimento Mostrou um negócio aqui Eu não entrei não Agora que eu tô entrando Ele mostrou um negócio aqui Tá trancado também Ele mostrou um ninho sabiá Olha como chegou aqui Ele voou Sabiá Eu não sei Isso vai dar pra vocês verem aí Ah, não é de carro Isso aqui é o outro Aqui, ó Ele voou Eu volto ver Se vocês veem ele aí Tem fiote Ou se tem ovo Que daqui Eu não vou enfiar a mão não Porque aí Se tiver fiote Vai moscar isso Vocês tá vendo aí, né? Ó Essa viagem bonitinha Que saiu daqui voando Então não vou incomodar ele não Eu filmei tudo pra ele Já meti? Aqui uma novidade Que eu vou falar pra vocês também O que que acontecia aqui O banheiro desse Era aqui, ó Tá vendo esse passo Aqui tudo era banheiro Não tinha casinha Não tinha base da descarga Dava dor de barriga lá Eles pediam pro professor Pra ir no mato E o mato era aqui, ó Gachava atrás de uma moita lá Fazia o serviço Papel higiênico tinha demais, ó Olha que tanto de folha Tudo lá, ó Tudo era banheiro desse na época Só que Eu acho que as menininhas de lá E os menininhas de cá Não sei Mas lá na frente Tem mais mato Lá ficava escondida Esse era o banheiro desse Vocês podem ver Que aqui não tem nenhum Era ali E Faz quantos anos Você Você estudou aqui, Ana Cimé? Vinte e cinco Mais ou menos Vinte e oito E quando você saiu daqui Foi quantos anos faz mais ou menos? Última vez que você estudou aqui Vinte e oito Ele tinha onze anos Então Foi vinte e oito anos Que ele estudou aqui Então ele tem trinta e Trinta e nove anos Tá novo ainda Só que Aqui é a mãe dele Que estudou aqui, ó Aí vocês imaginam Eu acho que já gravei tudo Acabo de terminar por aqui E eu já falei demais Tem muita gente Que não gosta Que eu converso muito E eu tô aqui Pra vocês me corrigirem Vocês comentam Compartilham Xinguem Inscrevem no meu canal Convidam teus amigos Teus amantes Teus namorados E alguma coisa Que eu errei Igual o outro vídeo Que eu fiz lá Teve uns que escreveu Falando que eu não sabia Falar direito Falando que Que falta de conteúdo Então Tudo isso aí É comentário Inclui todos os comentários Que você falar Tá valendo Comenta Curta Compartilha E eu não vou ficar nervoso E vocês Corrigindo meus Falando nos comentários E eu vou Aperfeiçoando Melhorando cada vez mais Eu vou ficar por aqui Mais uma escola Antiga e abandonada Que dá dó de ver Ali o poço Olha que natureza Tá aqui Olha que silêncio Eu acho que vocês Que estudou aqui Eu fui muito feliz Eu lembro até Da sopa Que bebi aqui Quer dizer Me põe no lugar Aqui era um palmar Lá Mangueira Jabuticabeira Inclusive Eu tô até vendo Um jabuticabo ali Vou lá chupar agora mesmo O menino Que mora num bar ali Tem um barzinho Na frente ali Ele falou Que era pra tomar cuidado Que aqui tá cheio de cobra Não é engraçado Não é engraçado Eu não acho nenhum Não tenho embora Gente Eu já falei demais E aí vocês veem aí É mais um vídeo Pro canal Um abraço pra todos Meus amigos Minha vizinha Taísa Galdino Tchau Maria Clara Gabriela Nicolas Maria Eduarda Maria Laurinha Todos meus sobrinhos Lá de Campinas Danilin Meu querido Camila Fabrício Fabrício Todo mundo Boa esperança E região Fica meu abraço E o meu canal também A loirinha que escreveu Eu esqueci gente O nome dela É um vídeo top No próximo eu vou lembrar Eu vou falar Fica com Deus gente Tchau Boa tarde pra todos